Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui pra comparar, na verdade, pra falar sobre a comparação do sistema de saúde brasileiro com o sistema de saúde americano. Eu vejo muito, internet afora, vira e mexe, tem sempre que a questão de saúde vem à tona, né? Tem sempre alguém pra falar, não, porque nos Estados Unidos, blá, 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 blá. E, sinceramente, eu não acho que os dois sistemas sejam comparáveis. Os Estados Unidos, ele tem um sistema de saúde 100% privado. Não existe hospital público aqui, não existe uma saúde pública no sentido de gratuita, não existe, não existe. Tudo é particular, tudo é pago e tudo é muito, muito, muito caro. E, assim, não sou inocente, eu sei que no SUS a gente paga imposto, tá? Não sou idiota e eu sei que prover saúde custa, mas é muito caro. Sério, o valor que eles cobram aqui, vira e mexe discutido isso aqui, que é super faturado, enfim, não sei o quê, é muito caro, tá? E no Brasil a gente tem o SUS, que é de graça pra todo mundo, inclusive estrangeiros, turistas, enfim. E a gente tem também os planos de saúde, preços variam, enfim, enfim, enfim. Eu, como paciente, já experienciei os dois sistemas no Brasil, obviamente, tinha o meu plano de saúde também. E aqui, como paciente, ano passado, infelizmente tive que passar por uma quimioterapia e etc, então eu tive que lidar com vários setores do sistema de saúde daqui. Então, eu acho que eu tenho o gabarito pra falar. E eu também formei a medicina no Brasil, então eu vi o SUS de uma outra perspectiva. Mas, obviamente, que esse vídeo é a minha opinião, eu tô aqui mais pra começar o debate ou a discussão sobre o assunto, porque eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. As coisas que eu não gosto no SUS, provavelmente, é o que a grande maioria também não gosta, que é um sistema que, infelizmente, a estrutura falta, falta leito, falta dinheiro bem investido ali. Tem as filas gigantes pra marcar a consulta e por aí vai. Como profissional, a gente enfrenta outras coisas também que faltam, então, enfim. A última coisa que é problema no SUS, se você não é da área da saúde, são os profissionais, tá? Vira e mexe a gente vê, eu acabei sabendo mais desse ponto, por motivos óbvios, porque eu formei a medicina. Mas, vira e mexe, a gente vê por fundo os médicos do SUS. E, gente, os médicos do SUS são os mesmos médicos do particular, tá? O último problema da saúde pública do Brasil são os médicos, ou os enfermeiros, ou os profissionais. Os profissionais são bons, mas a gente não é Deus e a gente não faz milagre. E eu tô falando da gente nem sei porquê, porque eu não tô trabalhando mais no Brasil. Mas, enfim, ninguém faz milagre com as mãos, gente. Então, assim, do meu ponto de vista, o problema do SUS é um problema de gestão. É um problema administrativo, vamos jogar assim. Nesse setor, sabe? Enquanto os meus problemas com o sistema de saúde americano são outros. Os hospitais são de ponta, riquíssimos, lindos, limpos, maravilhosos. Leito pra todo mundo, tem leito pra todo mundo. Tecnologia de ponta, as melhores máquinas, as melhores isso, os melhores exames. Tudo tá ali, bonitinho, realmente. Mas, enquanto o SUS é inacessível pelas estruturas, filas, etc., aqui é inacessível por outros motivos. Aqui é muito caro. Eu fico repetindo isso, acho que talvez não... Achem que eu estou exagerando. Eu, infelizmente, fiquei internada ano passado no isolamento, por, enfim, hipótese diagnóstica que eles tinham, me colocaram no isolamento. E eu fiquei três dias no isolamento. O quarto. E quando eu digo o quarto, eu estou dizendo a estrutura física, o quarto planejado pelo arquiteto. Mais a comida. Custou 10 mil dólares o dia. 10 mil dólares o dia. Eu não paguei isso porque eu tinha plano de saúde, óbvio, mas o custo, que na conta é muito bonito, vem o quanto realmente custou e o quanto você vai pagar. O problema é que se eu olhar para a parte esquerda da tabela, você toma um susto. Daí que tu olha para a direita e tu respira. Mas, enfim, fora cada profissional que me atendeu, e nisso vem os três especialistas de diferentes especialidades que estavam no meu caso, mais uns dois residentes que eu vi. Eu vi mais alguém, não sei se era residente, não sei se era estudante de medicina, não sei o que que era. Eu lembro de umas três enfermeiras. Fora os exames, exame de sangue, o laboratorista que veio lá colher e por aí vai. Quanto que foi isso? Não lembro. Mas eu lembro que o quarto foi 10 mil o dia e eu fiquei chocadíssima com isso. Eu sei que era um isolamento, mas era um quarto pequitito. Não estava ocupando muitos metros quadrados daquele prédio gigante em que eu estava. E no decorrer do meu tratamento, eu fui vendo cada conta que chegava, o quanto que realmente era originalmente e o quanto que eu ia pagar. Aqui tem uma coisa chamada out of pocket money, que é o valor máximo por ano que você pode tirar do seu bolso. Imagino que no Brasil também tenha isso nos planos que tem co-participação. Porém, não sei detalhes porque, né, nessa época quem pagava era o meu pai. Então, eu não tenho conhecimento de quanto cobrava. E no meu caso, era um out of pocket baixo, porque meu plano era caro por mês. Então, assim, você pagava muito por mês, você pagava muito quando você recebia a conta e você, a cada vez que você vai na visita, você paga também. Tem a co-participação por cada consulta, enfim. Um exemplo do meu plano que era pelo trabalho do meu marido. Então, já era um pouco mais baixo por mês por ser pelo trabalho. O meu era uns 350 eu. Só que o meu out of pocket era quase 6 mil dólares. Então, assim, é quase mil dólares só eu por mês, se você usar tudo, né, por mês. É caro. É muito caro. Caro pra caralho. Enfim. Enquanto no Brasil a gente tem o SUS, tem o plano de saúde por emprego, geralmente, né, mas eu sei que você paga. Mas mesmo assim, a co-participação, apesar de eu não lembrar valores, né, todo o ambiente, porque, né, a gente conversava disso em casa, não era tão caro quanto é aqui. E isso considerando quem tem plano de saúde. Porque se você não tem plano de saúde, uma conta de hospital dependendo do que você tem pode levar à falência. Eles parcelam. Você negocia com o hospital e tal, isso aqui, mas o valor é o mesmo. Eles não vão te dar desconto. Eles talvez facilitem a forma de pagamento, mas desconto não. E aí se tem uma pessoa que fez o FIES aqui e tem conta da faculdade pra pagar, se não tem conta do hospital pra pagar, mano, tu se afunda em dívida muito fácil, sabe, às vezes por uma coisa que foi muito séria, enfim. Então, o valor daqui acaba tornando o acesso à saúde aqui inacessível por outros motivos. É acessível porque tá ali, mas é tão caro que te torna inacessível. E outra, na lei aqui, você não pode negar serviço emergencial, é no hospital, né, uma emergência, não pode negar atender porque, né, pode custar a vida da pessoa. Agora, o que for eletivo, o que não for de caráter de urgência, eles podem sim negar o tratamento se você não tiver ou plano ou mostrar que pode pagar. Então, não só é inacessível pelo valor que faz a pessoa pensar duas vezes antes de ir no hospital, como é inacessível porque eles podem te negar atendimento se você não tiver plano de saúde. Plano de saúde aqui não é obrigatório. Na época do Obama, o Obama, ele criou um plano de saúde mais acessível que popularmente é chamado de Obamacare e ele fez com que fosse obrigatório todo mundo ter sim plano de saúde e o Trump, quando foi eleito, ele cortou isso que não tinha mais que ser obrigatório. Ele não conseguiu cortar ainda a existência do Obamacare, mas ele cortou o fato de ser obrigatório ter plano de saúde. Aí você deve estar pensando, ah, Verna, mas é um absurdo, né, obrigar a pessoa a ter plano de saúde. Você está pensando isso porque você mora num país que tem o SUS. Se você infartar hoje, você vai na emergência e não paga nada. Num país onde a conta de hospital pode literalmente te levar à falência, desculpa, eu acho que tinha sim que ser obrigatório todo mundo ter plano de saúde para a pessoa não ter que pensar tanto assim na conta de hospital e a pessoa não vai ter que decidir entre buscar um atendimento médico ou evitar ir para a falência. Tem muito americano que brinca, ah, me deixa morrer, mas não chama a ambulância. Se eu cair, deixar para lá. Sabe? E assim, é uma brincadeira, mas que a gente sabe que eles estão falando sério no final das contas. Eu estou aqui tentando comparar um pouco os dois, mas sendo bem sincero, eu não acho que são sistemas comparáveis porque os problemas de cada sistema são diferentes. Como eu disse, eu vejo o SUS como um problema mais gestão e assim, não sou especialista, não sou administrador hospitalar, sabe? Se você for e eu estiver falando muita merda, joga aqui nos comentários que eu adoro o debate. E também não tem problema em estar errado. Mas assim, no meu lei e governo, o SUS é um problema de gestão e aqui é um problema de idealização. Então, você não tem como comparar dois sistemas que são totalmente diferentes. Sabe? Você não está comparando a saúde pública dos Estados Unidos com a saúde pública do Brasil porque não existe saúde pública aqui. E quando eu digo saúde pública, quero dizer saúde gratuita ou que é financiado pelo governo, sabe? Nesse quesito de saúde pública, literalmente. Se você quer comparar, compara o Canadá com o Brasil porque o Canadá tem hospital público, tem o sistema de saúde público, tem o sistema de saúde gratuito. Eu fiz uma live com a Pistela Sanchi sobre como funciona o sistema de saúde canadense. Está lá no meu Instagram, então o link está aqui no box de informação para você assistir. E ela explica como que funciona tanto os planos privados, com planos de saúde, como o sistema básico gratuito, porque paga algum pouquinho dependendo do que você faz, então por isso as muitas aspas. E ela explica direitinho lá. E realmente, eu sempre ouvi falar que era o SUS que deu certo. E realmente é. É uma versão do SUS, que não é igual ao SUS. O SUS é universal para todo mundo que estiver em solo brasileiro, do canadense não é. Então assim, é uma versão do SUS que ao meu ver funciona assim um pouco melhor, porém é um país diferente, com história de colonização diferente, uma história totalmente diferente da do Brasil. Então assim, quando você compara países, você tem que comparar muito mais do que só o presente, mas enfim. Então assim, se você for comparar dois sistemas de saúde, compara o brasileiro com o canadense, mas não compara o brasileiro com o americano. São sistemas diferentes que funcionam diferentes com problemas diferentes. Então, na minha opinião, não são comparáveis. Eu tenho os meus problemas com o sistema de saúde americano. O valor é o que eu sempre repito aqui, que eu acho muito caro. Mas tem outras coisas também, mas acho que é um pouco mais, são críticas mais à medicina daqui. Eu acho que eles têm um perfil diferente do médico brasileiro. Eu prefiro o médico brasileiro. E quando eu digo medicina, acho que não é nem o médico, sabe? Eu tenho amigos dentistas que reclamam dos dentistas daqui. Eu tenho amigos veterinários que reclamam dos veterinários daqui. E tenho amigos que não são da área da saúde. que só conhecem o sistema de saúde no geral como pacientes. E não suportam os médicos daqui, sabe? Porque é um approach diferente. Eles não têm... Sei lá. Eles acabam sendo um pouco mais passivos. Não sei. Eu aprendi na faculdade que clínica é soberana, enfim. E ano passado, antes de eu ser diagnosticada com o linfoma, eu fui a várias consultas, várias consultas. E o primeiro examen físico que alguém fez em mim nesse país foi no meu oncologista. eu já tinha sido diagnosticada, sabe? Assim... E eu não tô falando de exame físico bem feito, não, gente. Tô falando de exame físico ponto. Ninguém relou a mão em mim. Antes disso. São muitos homens dependentes. Eles têm um approach diferente pra você chegar no especialista sem passar pelo médico da família. E eu entendo que no SUS também é assim, tá, gente? Só que aqui você paga a cada vez que você vai. E no SUS, você tem que passar pelo médico da família. Aqui você tem que passar, repassar, passar de novo, convencer o cara. É difícil. E aí, no meu caso em particular, como eu formei medicina no Brasil, o médico da família e eu, a gente estudou a mesma coisa, sabe? Então, eu meio que já sei que eu preciso, sabe? Eu queria poder marcar direto com o especialista. E aqui, mesmo que você marque com o especialista, mesmo que o médico da família te encaminhe pra um especialista, você muito provavelmente de início vai cair num Physician Assistant, que não é um médico. É uma profissão aqui que não existe no Brasil. É uma pessoa que fez um mestrado em Physician Assistant que pode ver paciente, pode prescrever, pode ter conduta, mas é sob supervisão de um médico. Como se fosse um eterno residente, basicamente. Isso é dado da saúde, é como se fosse um eterno residente. Mas o cara estudou bem menos que eu, ele estudou um terço do que eu estudei em questão de duração. Então eu não quero ver ele, sabe? Quando eu vou num especialista, eu quero ver o especialista, eu não quero ver ele. Não tô dizendo que os médicos daqui são ruins, tá, gente? É uma medicina diferente, é um approach diferente, só que é um approach que me incomoda por eu conhecer o approach brasileiro. Então, sim, eu prefiro o approach brasileiro, o approach que eu quero dizer é a conduta, a forma de lidar com as coisas. Eu prefiro o jeito brasileiro do que o jeito americano. Não é que eles sejam ruins e burros, não. Mas eu prefiro o jeito brasileiro. E falando de novo do sistema em si, o fato de no Brasil você ter o SUS e poder ter um plano de saúde acaba sendo um pouco melhor do que aqui, que você ou não tem nada ou tem um plano de saúde e mesmo assim ainda vai tirar muito do seu bolso pra poder, né, ter os atendimentos que você quer. então, sendo muito sincera, os dois sistemas são ruins porque os dois sistemas são inacessíveis de certa forma pras pessoas dependendo do que você precisa. De novo, eu não acho que eles são nem comparáveis por serem tão diferentes na parte de idealização e de como foram organizados, enfim. De tudo que eu estudei, tanto do sistema brasileiro como do americano, o que eu gosto no meu canadense. Sabe, por tudo que eu fiquei sabendo na live que eu fiz com a Priscila, por tudo que eu li depois que eu fiz a live, enfim, todas as minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que se eu pudesse escolher um sistema de saúde ia ser o canadense, porém, eu não moro no Canadá, então vou ter que me adaptar ao americano mesmo. Mas é isso, entre brasileiro e americano, o canadense. Mas enfim, parem de comparar o sistema americano com o brasileiro, o americano não é perfeito, o brasileiro também não é perfeito, a gente sabe, porém, tem coisas no brasileiro que fazem ele ser melhor por ser mais acessível, principalmente em casos de urgência e emergência, mas tem muita coisa ainda no SUS para melhorar, para ser bom, mas o americano também deveria repensar muitas coisas como o fato dos valores serem absurdos, principalmente na parte de urgência e emergência, que a gente não pode muito escolher ir ou não. enfim, esse foi o meu desabafo, reflexão, não sei, falei, 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 nem sei se vai sair um vídeo que preste desse vídeo, espero que saia, porque vai para ir ao ar em dois dias, então enfim, mas é isso, espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no canal, porque eu falo de Estados Unidos, cultura americana, profissões nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, eu acho que você vai gostar, e me segue no Instagram, por lá tem conteúdo diário, vai ver outros vídeos agora aqui no canal. Um beijo e até a próxima.